Uma mulher que nunca tinha pesado mais de 50 quilos em toda a vida. A influenciadora e ex-fazenda Ruivinha de Marte ficou famosa por ser bem magra. É, só que agora ela apareceu com um visual bem diferente. O Domingo Espetacular descobriu quais os segredos dela para conquistar um corpo com 14 quilos a mais só de músculos. Uma transformação que surpreendeu muita gente esta semana. Cadê aquela jovem magrinha de antes? A Ruivinha de Marte é uma influenciadora com cerca de 28 milhões de seguidores nas redes sociais. O número é maior do que a população da Austrália, do Chile ou da Holanda. A amazonense de 27 anos agora surpreendeu os fãs com o novo visual, conquistado em apenas três meses, com muito treino. Eu gosto muito de treinar as pernas, os inferiores, gosto muito de fazer agachamento. Eu gosto de, mana, de fazer aparecer o que o mais o povo me chochava na internet, né? Falar, ai, perna muito fina, meu Deus! O Anderson percebeu uma característica particular da Influencer quando ela veio para a academia. A Ruivinha é o biotipo ectomorfo. Aquela pessoa que é bem magrinha, que tem facilidade de perder peso, não de ganhar. Isso porque o metabolismo ectomorfo é mais acelerado. Mesmo se a pessoa comer bastante, o corpo gasta muita energia, inclusive parado. Na brincadeira, é o popular magro de ruim. Geralmente, quem nasce com esse tipo de metabolismo tem quadris estreitos e os braços e pernas mais alongadas. Durante os treinos, não tem moleza, não. Quando ela chegou magrinha aqui, eu tive que ter muito cuidado com as articulações dela. Coluna, sempre priorizando o máximo possível de priorização de carga e movimentos que ela tem que fazer no treino dela. Olha só, esse aqui foi o look que viralizou na internet. Ele foi gravado em 2022, quando a Ruivinha pesava 44 quilos. Dois anos se passaram e uma transformação radical aconteceu. Hoje, a Ruivinha pesa 58 quilos, 14 quilos a mais. Só que essa mudança, além da musculação, esconde outros segredos. O principal deles foi conciliar os treinos com terapia, consultas médicas e orientação nutricional. Ela precisa comer a cada duas, três horas porções, para ela não perder peso. Se ela ficar mais de três horas sem comer, a Ruivinha perde peso. Às vezes, fazer só uma refeição no dia e quando conseguir, hoje eu tenho mais condições de comprar alimentação, de me alimentar melhor e até fazer sete refeições no dia. O Daniel revela o principal fator na transformação da Ruivinha de Marte. Ela mescla o dia entre refeições sólidas e refeições líquidas, que permitem ter uma ingestão mais fácil das calorias e dos nutrientes ao longo do dia. A nossa equipe invadiu o quarto da Ruivinha de Marte, porque além da disciplina no café da manhã, almoço e janta, um outro detalhe chama muita atenção. São as roupas da Ruivinha. Preste atenção neste short. Veste uma criança, uma menina de 10 anos. Agora, preste atenção nessa cintura da leg. PP. Uma transformação total. Eu sempre ia no setor infantil das lojas atrás de roupinha para eu usar, porque não dava em mim. Tinha que botar várias costuras. Olha o que eu faço hoje. O que ela vê no espelho hoje é uma outra mulher. Ela sofria bullying. Para a Ruivinha, um exemplo de bullying foi a atitude do influenciador Vini Butel, quando os dois participaram de A Fazenda em 2022. Gente, você está cada vez mais magra, você sabe, sem querer ser tão... Nesse reality, muitas pessoas falavam sobre o meu corpo, comentavam que eu estava muito magra, que eu precisava me alimentar mais, ficavam tirando sarro comigo. Durou essa polêmica toda, todo mundo jogando hate, todo mundo marcando, só que ela esqueceu de falar que eu que fazia comida para ela, eu que dava meus suplementos para ela, eu que me preocupava com ela. Mas agora, ela espanja autoestima e confiança. Minha meta é chegar a 60 quilos, no máximo 65, até porque eu tenho um 70 de altura, então eu preciso botar o shape daquele jeitão. Quem sabe a gata aqui não vá pousar também por aí, competir, a gente nunca sabe, mana. E para quem se impressionou com a mudança da Ruivinha de Marte, ela deixa uma mensagem. No início sempre vai ser difícil, a gente precisa estar bem, para que as outras coisas também possam fler na nossa vida. A minha dica é não desistir, gente.